Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui um procedimentozinho que nós fazemos aqui, tá? A CEP 800R, o cliente disse que ela tá jogando água pra fora, mas enfim, que ela está jogando água pra fora. E realmente, agora, está bem cheio o reservatório, tá? Então, teste o que nós fazemos aqui. Vamos testar o sistema, tá? A gente tá pressurizando o sistema. Antes que os puristas aí, ai, mas meteu o alicate de pressão na borracha. Não, ele só está escorado, não tá mastigando a borracha, que é pra esse fluido não descer pra cá. Eu quero manter as características do possível defeito, tá? Então, conforme pede o manual de serviço, 1.5 bar pressurizado o sistema por 5 minutos. Tá ali, vai em cima, na primeira linha, ó. Pressão de teste do sistema de refrigeração, a pressão de teste deve permanecer invariável, 5 minutos, 1.5 bar. E o outro teste aqui embaixo, ó. Radiador do motor com fixação. O item 1711, que é a pressão de abertura da tampa, tá aqui na minha mão, de 1.2 a 1.4 bar. Então, eu tô testando primeiro o sistema, pra ver se a gente não tá tendo perda em algum lugar. E já estamos aí com um bom tempo, quase chegando nos 5 minutos e a pressão se manteve aí no mesmo lugar. Então, essa é a forma de testar. Depois eu vou testar aqui a tampa, ver se esse cara está mantendo a pressão ou não. Pode ser ele. Então, primeiro eu tô testando o sistema. Então, como eu dizia antes de acabar a bateria, o problema pode ser também na tampa. Quando o motor aquece, a pressão dentro do sistema aumenta. Às vezes a tampa, essa mola aqui, ó. Ela não consegue mais manter o fluido sob pressão dentro do radiador. Ela sempre vai empurrar um pouquinho, porque sempre aquece um pouquinho demais. E aí, esse líquido se expandido e quente, sobe aqui pela mangueirinha e enche o reservatório. Só que se a tampa não estiver segurando na pressão correta, que ali diz que é 1.2 a 1.4 bar. Ela vai encher e vai jogar o excesso pelo respiro e vai cair. E por óbvio, né? Vai ficar faltando. Vai encher pra cá, vai jogar pra fora. Depois isso aqui volta por gravidade, por depressão, na verdade, né? Gravidade por depressão. Cria-se uma espécie de uma depressão fluido lá dentro do radiador. Ele volta a não estar expandido. Ele volta a se contrair e traz novamente. Então, conforme você jogou pra fora, evidente que vai estar faltando lá dentro. É o que estava acontecendo, tá? Vamos lá finalizar o teste mais um pouquinho aí. E, ó, permanece estável. E também agora estamos aí apagando a luz de service da motocicleta e escaneando um erro que estava presente ali no sistema de gerenciamento de chassi, que é a ECU de chassi, tá? Essa moto aqui, ela tem três sistemas, quatro, né? Sistema de tração, sistema de gerenciamento de chassi, sistema de ABS e instrumentos, tá? Ela tem vários sensores e várias centrais que trabalham interligadas através da rede CAN. Pessoal, olha que interessante. Estou testando a tampa agora. Ela está aqui dentro do adaptador e a tampa está lá na ponta. Ela está aqui mantendo agora 1.3 bar. Então, é entre 1.2 e 1.4, tá? Vou dar um pouco mais de pressão. Se vocês observarem aqui, ela vai abrir... Vê se o reflexo não pega aí. Com 1.5, ó. Tá? Escutaram o barulho? É que eu estou com uma mão só tentando gravar aqui e empurrar o êmbolo. Ó, vou empurrar. Escutou o barulhinho? Lá em cima, ela aliviou com 1.5. Porém, ela não está mantendo, ó. Está caindo a pressão aí. Vagarosamente, ela está descendo. Podemos ter essa interpretação aí também. Mas ainda está perdendo um pouco de pressão. Nós vamos ter que fazer testes com a moto ligada. Completar ali o fluido de radiador. Mas uma outra hipótese também para a moto estar jogando água para cá. Temos mais duas hipóteses. Vamos validar ali que a tampa estiver ok. Beleza? Aquela ali não é o suficiente. Não tenho perda de pressão no sistema. Pelo menos ali com 1.5 bar. Eu posso ter uma válvula termostática dessa moto. Emperrada, engripada. Segunda possibilidade. Eu posso ter compressão dos cilindros passando para o sistema de arrefecimento. Aí você vai passar. Ah, mas esse 1.5 bar aí não era o suficiente. A pressão dos cilindros é muito maior. E a compressão do motor, ela não se mantém toda lá dentro. Imagina o pistão subindo o tempo inteiro ali no tempo de compressão. E pressurizando, fazendo a queima. E, óbvio, jogando compressão e gás quente dentro do sistema de arrefecimento. Isso vai inchar a tampa, vai segurar ali 1.4, 1.2 e vai jogar para cá, vai para lá. Então, eu vou ter que terminar o teste ali da tampa. Eu vou validar o teste agora com a moto funcionando. Se possível, até dentro do dinamômetro ali para a gente poder validar esse teste. Vamos lá, vamos mostrar um pouco dessa Panigale 12,99. Essa é uma 16, é uma 12,99, não uma 11,99. Eu já vou estocá-la lá em cima. Eu acredito que eu já gravei vídeo dessa moto, mas eu não vi. Editei várias coisas e não vi. O meu ciclo é proveniente de queda de seguro. Ela veio até com as orelhinhas aqui, com os espelhos embaladinhos. Mas eu tive que tirar para enviar as fotos para a seguradora. E ela tomou uma pequena queda. O proprietário caiu na estrada aí. Acabou quebrando os dois espelhos. Os danos foram aqui. Tivemos danos aqui na carenagem. Essa parte dessa ralada aí na carenagem lateral. Um pouco no spoiler. Ficou aqui a porca da roda. Guidão torto. Manete, peso. Os dois espelhos, como eu disse. Pedal de freio. Pedal de marcha desintegrado. Comido aqui. Pezinho. É isso. Deu sorte de não ter pego a balança. E é isso aí. A seguradora já aprovou o serviço. Ratearam um pouco. Espernearam um pouquinho aí, né? Porque o que aconteceu? Nós pedimos a troca da peça. Pedimos isso aqui também. O proprietário solicitou a gente. Aí, olha, mandei para vocês. Porque eu sei que vocês não vão repintar a peça. Vocês vão pedir a troca da peça. O que a gente pede? Um não você já tem da seguradora. Mas se você é o segurado, como é o caso dessa pessoa, você liga lá e bate boca com a seguradora. Não foi nem preciso. Ficou só entre nós e a seguradora realmente e o perito. O perito falou, não dá para pintar. Eu falei, o proprietário não quer que pinte. E aí, ele pegou, aprovou. Rateou um pouco, mas aprovou. Tem um spoiler aqui, ó. Tem uma marca aqui. E lá dentro, não dá para ver. Mas tem uma marca, uma esfregada aqui para o proprietário. Acho que antes de cair, ele ali catou tanto o freio da moto. E entrou com ela já esterçada, né? Antes de cair. Então, ela catou aqui. Pegou um pouco do outro lado também. Comeu todo o duto aqui do radiador. Então, nós pedimos os dois spoilers, tudo para não repintar. Se bem que é uma cor até fácil de acertar. Esse vermelho da Ducati não é uma cor chata, metálico. Aí é bem difícil. Uma cor simples de acertar. Mas o proprietário pediu. Aí, para que eu vou ficar pintando peça, né? A seguradora é que acha ruim. Mas você paga seguro, é para isso. Ele é segurado, não é terceiro. E não é esses seguros de rastreamento de rastreador. É seguro, seguro. Então, o melhor alarme que você pode botar na sua moto, o melhor rastreador, é o seguro. Sei que fica caro, mas é isso aí. Então, agora nós vamos lá falar os preços para vocês aí. Que eu me lembro. Cada espelhinho desse, galera, R$ 2.500. Calcula? Caro para caramba, né? Dois pau e meio cada espelho. Só de espelho já tem R$ 5.000. Cada carenagem lateral dessa aqui, ó. Cinco pila, uma carenagem dessa. Quatro e uns quebrados. A carenagem de baixo são duas. Quatro e quatro, oito com mais cinco aqui. Oitocentos pila o manete de freio. O pedalzinho ali de marcha, mil e lá vai pedrada. Esse aqui também, R$ 1.000. Galera, sei que deu R$ 24.000 o conceito para essa motocicleta. Por isso que eu falo. Melhor alarme, melhor rastreador que você põe é seguro. Ainda mais nessas motos premium. Ducati, BMW, MV Agusta. Algumas outras japonesas também. Faça seguro. Eu sei que é difícil, é pesado. Mas olha aí, ele é segurado. A única coisa que ele está tendo que gastar é com a franquia. Não é uma franquia tão baixa. Mas você imagina se tivesse carcado o bolso. Ia ter que repintar. Ia ter que remendar. Fica legal. Ali as pinturinhas ficam. Mas aí, os espelhos aí, ia ter que comprar o original. Ia gastar 10 pautes de espelho. Tá? Então, é isso aí. Se puder, põe no seguro. As peças já foram pedidas. Nos pediram ali 60 dias. Talvez um pouquinho mais. Então, a motocicleta vai ser desmontada, estocada. A hora que chegar as peças, a gente remonta ela. Uma 1299-2016. Uma 1299-2016. Uma 1299-2016. E aí, galera? E quando a revisão chegou a esse nível, hein? Aí sim. Isso é um raio-x real da motocicleta. Totalmente desmontada. Exceto o motor. Aí, elevamos a um outro nível, né? A revisão Premium Titanium. E ainda temos a Titanium Plus. E aí, a gente abre o motor. Aqui, realmente, é um verdadeiro raio-x. Está faltando muita peça aqui. Porque não cabe. Dá para colocar tudo. Acabei de fazer uma foto para colocar no Instagram. Se você não segue a gente lá no Instagram, corre lá. Arroba Madeira Performance. Segue a gente lá no Instagram. Vocês viram essa foto lá. As coisas acontecem um pouco mais rápido lá. Essa moto foi uma que fez um serviço de chassi. E nós aproveitamos e indicamos ao proprietário para que fizesse uma revisão Premium na moto. Por quê? A moto estava muito demandada de uma revisão. A moto estava bem castigada. No quesito de manutenção. Então, aproveitamos que a moto... Quem assiste os vídeos aí, alguns vídeos atrás, viu essa moto indo para fazer o serviço de chassi. Ela estava montada ainda, né? Ela estava estruturalmente em pé com o motor no lugar. Ela voltou de lá e nós desmontamos a moto inteira. E aí, nós estamos revisando peça a peça dessa motocicleta. Sistema de freio todo fora. Já foi limpo aqui. Ainda vai ser lubrificado, trocado fluido. O ABS vai ser todo refeito. A parte elétrica fora. A rabeta saiu inteira. Mas vai ser tudo limpo, inspecionado, torqueado, lubrificado, rodas, tudo. E a principal parte está aqui, né? Além da parte de injeção eletrônica que está guardada lá. Mesa, né? Tudo belezinha. Já aproveitamos aí e fizemos um reparo aqui no batente da mesa que não estava legal. Falta só dar um acabamentinho. Bengalas, tudo belezinha. Olha aí como é que fica isso. Bem legal. Tudo já lubrificado em algumas coisas, outras não. Jateamos o que dava para ser jateado. E é isso. Mais um produto aí no nosso portfólio, no nosso cardápio, né? De acordo com a fome da motocicleta. Então, eu coloquei essa revisão, esse tipo de revisão agora. Eu brinquei aqui. Não sei nem que nome eu vou dar ainda. Mas eu estou brincando de chamar ela de Premium Titanium, né? O Premium Titanium. E também uma Titanium Plus, né? Para a fraseana Ford, né? A linha Titanium, o Titanium Plus. Eu não sei que nome eu vou dar ainda, só estou aqui brincando realmente. Mas eu vou colocar esse tipo de revisão no portfólio. É uma revisão custosa, onerosa, evidente. E também uma revisão demorada. Mas é bem legal, porque aqui eu venho remontando essa moto inteira do começo até o final. Torqueando todos os parafusos no torque correto. Substituindo já o que precisa ser substituído. Ou informando o proprietário de tal coisa que precisa ser substituída. Lubrificando tudo bonitinho. Então, eu venho eliminando muitas falhas que podem estar prontas para acontecer. Aí a gente já pega e já informa o proprietário de determinada coisa que precisa ser feita. Já detectei muita coisa nessa moto aqui. Apesar de estar tudo desmontado. Como eu disse, é uma moto que estava castigada. Mas nós vamos restaurar boa parte da confiabilidade e da durabilidade dessa motocicleta novamente. Através dessa revisão mais completa. Então, temos aí sim uma revisão que é um verdadeiro raio-x da motocicleta. Aí, agora no nosso cardápio, né? Titanium Premium Titanium ou Premium Titanium Plus. Aí a gente bota o motor também. Quer uma revisão de motor? A gente abre o motor numa revisão dessa daqui também. Só que aí, prepara, né? Vai ter bolso aí para cumprir com uma revisão dessa daí. Mas vai ser feito tudo dentro dos padrões. E aí, vai ter bolso aí para cumprir com uma revisão da motocicleta. E aí, vai ter bolso aí. Muito bem. Testes estáticos finalizados. Como vocês puderam ver aí, a moto está em torno de 110 graus. Essa moto, ela liga ventoinha com a temperatura mais alta. Até estranhei. As primeiras vezes que eu comecei a acompanhar esses tipos de teste. E é dessa forma mesmo, tá? Ela liga em torno de 110, às vezes 115 graus. A gente não tem a temperatura exata. Talvez com o scanner conectado, a gente vê a temperatura. Eu não me recordo. O sensor é ali no cabeçote, no cilindro aqui atrás. Ok. O teste aí foi finalizado. O teste estático. Eu vou fazer o último teste agora em dinamômetro. Eu vou descer aquela cebida ali e vou colocar essa F800 lá. Não detectei nada. Como vocês viram no teste de pressão do sistema, no teste de pressão da tampa. Fluido está no nível normal. Então, aqui nós temos duas possibilidades. Nós poderíamos ter tido aí, que ela jogou toda a água para o reservatório de expansão e voltou. A gente pode ter tido uma válvula termostática emperrada. Ela está abrindo. Eu fiz o teste com a moto desligada. A gente consegue retirar por aqui. Eu retiro aqui. Aqui está a válvula termostática dessa moto. Eu vou dar uma dica muito legal. Aguarda aí. Se você está escutando até agora, fica aí que eu vou dar uma dica bem legal aqui para a F800 RGS. Para esse tipo de motor aqui que usa esse radiador. A válvula termostática está aqui. Nós tiramos ela aqui por baixo. É bem difícil. Fica bem ressecada. A gente tira e vai testar ela lá. Ela está abrindo normalmente. Coloca ela para ferver. Ou você pode dar um calor com o soprador térmico e ver se ela está abrindo ou não. Curiosamente, quando ela abriu, eu percebi, estava até do lado ali com a panelinha ali no fogareiro. E de repente ela deu um estalo. Ela estava assim fechada. É uma mola que empurra ela. E você tem um cilindro interno ali com mercúrio. Conforme vai esquentando esse mercúrio, empurra um êmbolo e vence a resistência da mola. E aí essa válvula abre, ela se desloca. E de repente ela fez assim, pá! Ela abriu de uma vez. Ela poderia estar engripada. Mas eu não tenho como afirmar porque foi um teste feito ali dentro da panela. E eu não estava olhando diretamente para ela, mas eu escutei o barulho. Beleza, mas ela abriu. Aí depois eu fiz alguns testes novamente. Esfriou, coloquei de novo e ela está abrindo. E o outro ponto que eu vou recomendar também ao proprietário é para trocar essa tampa. Muito embora vocês viram lá que no teste ela não tinha nenhum problema. Só que o que acontece? Essa ela tem, a tampa é uma, ela tem, vamos colocar assim duas funções ou duas vias, né? Eu tenho uma outra tampa semelhante aqui. Como eu disse lá, ela vence a pressão do líquido quente aí dentro. Se eu abrir aqui agora vai espirrar água. Então essa pressão, essa pressão que é gerada pelo aquecimento do fluido, ela empurra essa mola maior que vocês estão vendo aqui em cima. E aí acontece isso aqui, ó. Empurra a mola. O fluido empurra a mola. Ele passa pela tampa aqui e se expande para cá. Por isso que se chama reservatório de expansão. Ele não é um reservatório pressurizado, como os reservatórios de carro, né? De carro é um reservatório de expansão pressurizado. Você não tem uma tampa de radiador assim no radiador. A tampa é aqui. Pelo menos nos carros mais novos. Antigamente a tampa era aí. Quando esse fluido vem para cá, pessoal, ele tem que retornar depois para lá. Quando o fluido vai esfriando aí dentro do radiador, dentro do motor, esse fluido vai voltar para cá. Porque ele não vai estar mais expandido. Ele vai estar, vamos dizer, dessa forma, contraindo. E como que a água volta para cá se essa mola está empurrando o bocal do radiador lá, né? A tampa está girada. Tem essas garrinhas laterais aqui, ó. Não adianta dar pressão nessas garrinhas. Muita gente acha que a minha tampa não está legal. Dá pressão nessa garrinha. Essa garrinha é só para vedar nessa borracha de dentro aqui, ó. Tá no bocalzinho. Na parte externa do bocal. Se a mola está empurrando, como é que a água volta? E aí? Ela volta. Já mataram a charada aí? Não. Ela volta por aqui, ó. Nessa latinha que tem aqui na borracha. Pode ver que toda a tampa tem uma borrachinha dessa aqui, ó. É uma válvula. Tá? Então, quando a pressão está alta no sistema, que o fluido está empurrando aqui, ó. Ela empurra essa tampinha. Essa tampinha se pressiona nessa borracha aqui. E você não tem fuga de nada. É só a pressão do fluido contra a mola. E o fluido vai para cá. Quando ele vai esfriando, ele retorna por aqui. Vamos falar grosseiramente. Vai criando uma expressão de uma depressão dentro do radiador. Não é, né? É a contração do fluido que vai puxar de volta esse fluido que expandiu para cá. Por aqui, ó. Ela vai criar uma depressão. Vamos falar uma sucção, vai. Não é isso o termo, tá? E aí ela abre isso aqui e o fluido, ó lá. Vocês conseguem ver lá na mola, tem um furo lá no meio do eixo aqui, vamos dizer, dessa forma, o eixo da tampa. Ela entra por ali e sai aqui, ó. Tá? Então eu vou recomendar que troque a tampa, porque isso aqui pode não estar funcionando corretamente. Que nem agora, nós tivemos só um pouquinho de expansão. Vocês percebendo que eu fiz uma marquinha amarela aqui, ela expandiu só um pouquinho e voltou, tá? Então é um radiador que apesar da moto ligar com a temperatura muito alta, ela não é um tipo de sistema de arrefecimento que expande muito. Tem muita moto aí que ela expande muita coisa. Por exemplo, as Triumphs 1050, essas Triumphs mais antigas, elas expandem muita coisa. Então se você colocar, eu vou deixar aqui, ó, mínimo e máximo. Você põe no máximo, ela vai jogar água pra fora. Tem R1 também, as Crossplane, essas motos que esquentam muito, né? MV Agusta, Ducati. Se você deixar no máximo, ela vai jogar água pra fora, porque tá aqui. Na hora que o fluido dali esquentar, o fluido aqui já está aqui. Ele vai subir e vai jogar aqui pelo reservatório, tá? Pela mangueira de expansão. Legal? Então eu vou recomendar aqui ao proprietário pra trocar essa tampa. E enquanto isso, ele vai observando, porque vai demorar pra esse processo. Se for realmente a tampa, se ela tiver com algum problema aqui que não está funcionando corretamente, tá? Eu não posso afirmar 100%, porque o teste aqui tá ok, tá tranquilo. E o cliente rodou com essa motocicleta aí, quase 2 mil quilômetros, né? Então ela tá apresentando esse problema agora. Então eu vou recomendar que troque a tampa. É uma tampa específica, normalmente a gente encontra no mercado aí tampa de 1.1 bar, 1.2 bar. Vocês viram que é uma tampa de 1.4 bar, né? Conforme a gente viu ali o teste. Então é isso aí. Isso foi a explicação. Falei pra caramba, né? Acabei não falando da dica, mas aguarda aí que eu vou falar da dica agora. Muito bem galera, vamos lá pra dica, né? Que é o importante aí que vocês devem estar atentos, é a dica. Como trocar o fluido de radiador desta motocicleta aqui, F800R, F800GS ou qualquer outra aí, a 750, essas motos que utilizam esse motor aqui, tá? Esse motor tá escrito BMW aqui, mas esse é um motor Rotax, tá? É um motor austríaco Rotax, em parceria com a BMW e a Rotax. Trocar o fluido de arrefecimento deste motor com esse radiador aqui, ó. Esse maldito radiador. Galera, é muito chato, é extremamente trabalhoso e complexo a troca de fluido deste modelo aqui, tá? Por uma característica de construção dessa moto. Então a primeira dica que eu posso dar, se você é proprietário desse tipo de motor aqui, não tenta fazer isso em casa. Se você fizer isso em casa, tenha muita paciência. Mas muita paciência, muita, muita paciência. E é um processo muito demorado, se você não tem as ferramentas adequadas, tá? Esse tipo de motor aqui, galera, pra trocar o fluido de arrefecimento dele, você precisa de uma máquina que injeta o fluido sob pressão aqui. Porque aqui, ó, nessa parte, nesse ressalto gordinho aqui, entre as duas mangueiras de entrada e saída da bomba de combustível, da bomba de... da bomba d'água dela, que é bem aqui, tem a válvula termostática, como eu disse pra vocês. Essa válvula, ela fica fechada. Ela só abre ali em torno dos seus 90 graus, 80 e poucos graus. Então você vai colocar o fluido aqui pelo bocal do radiador, com a motocicleta fria sempre. O fluido vai começar a entrar aqui, beleza, vai circular um pouquinho aqui. Tem um procedimentozinho, pra quem tem manual, já viu. Tem o parafusinho de dreno, que é esse carinha aqui. Você vai lá, solta o parafuso, vai ver que vai sair... Vai começar a sair fluido, sai umas bolhazinhas. A hora que começar a sair só fluido aqui, você fecha ele. Legal. Completa aqui. Coloca aqui em cima até a boca. Show de bola. Fecha a moto e liga ela. Aí você deixa a motocicleta funcionando alguns minutos. E você vê que já liga a ventoinha assim rapidamente, né? Em torno de cinco minutos aí, mais ou menos. Você já tem o eletroventilador funcionando. E a temperatura não baixa. Temperatura não baixa, ela vai subindo, continua subindo a temperatura. Até que acende uma luz de advertência da temperatura no painel. Pan. Aí dá pane, né? Falei, pô, mas eu fiz tudo certo. O bocal estava aqui em cima, certinho. E aí é que está o problema, galera. Por quê? Por conta da maldita válvula termostática que está bem aqui. Ela está aqui. Ela não deixa com que o fluido passe para dentro do motor. Ainda nós temos essas mangueiras aqui, ó. Essas duas mangueiras que saem de derivação aqui. Elas vão lá para o trocador de calor, né? Pede no procedimento aí que a gente drene bem ali, ó. Aqui tem um parafuso na ponta do meu dedo ali, no bloco que a gente drena por ali. Retira aqui uma dessas mangueiras e drene tudo o fluido. O fluido não chega lá depois que você remonta tudo. Por conta da válvula termostática. Ela precisa ser aberta. Para que ela seja aberta, ela precisa ser vencida a pressão da mola. E como que você faz isso? Com esse equipamento especial que tem só na BMW. Aí porque eu disse que você tem que ter muita paciência se você for fazer isso em casa. E aí a dica para você que vai fazer isso, saber se você está com problema de ar no sistema. Porque isso é ar, né? O fluido entrou só onde ele conseguiu passar e ele não foi lá para baixo. Ele não foi lá no final do radiador. Você vai botar a mão aqui no radiador, ó. Com ele quente. Você vai ver. Não fervendo, né? Mas você vai botar a mão aqui e você vai ver que esse lado está quente. E o lado de lá está gelado. Por quê? O fluido não circula no radiador. Aqui, ó. Essa parte de cima aqui. Isso aqui é a entrada da bomba, né? A bomba faz a sucção por aqui e joga por aqui. Então, vamos dizer dessa forma. Esse radiador, ele é fechado, né? A circulação dele. Então, se acontecer isso que eu falei para vocês, o lado de lá vai estar gelado. A água não vai circular no radiador. E ela não circulando no radiador, ela vai ficar presa por conta da válvula dentro do motor. O sensor é ali, tá? Como eu disse, é ali no cabeçote, no bloco ali. Então, lá no cilindro, no bloco, vai estar com a temperatura alta. E essa temperatura alta vai mandar um sinal. Esse sinal vai disparar o eletroventilador. Opa, estou refrigerando. Só que o eletroventilador está onde? No radiador que está gelado. Ou seja, vai disparar. A temperatura vai continuar subindo e vai dar luz de advertência lá. Então, o processo, pessoal, é um pouco complexo nessa motocicleta. Então, aí, essa foi a primeira dica. A segunda dica é como que você vai resolver esse problema, já que você se meteu a fazer isso em casa. Ou até o colega da graxa aí que está passando perrengue ou passou perrengue aí na hora de trocar o fluido de arrefecimento dessa motocicleta. É você fazer por partes, como eu disse. A hora que você colocou, achou que está tudo certo, bota a moto para funcionar. Ela vai disparar a ventoinha. Pô, beleza. Esquentou o fluido. Porque o fluido vai acabar esquentando, né? Por transmissão, por convecção, é isso? Convecção ou condução? Hã? Que é a transmissão de calor, através de um fluido. É convecção, é condução. Aí eu já coloquei, eu já procurei na internet, na edição do vídeo, já coloquei embaixo para vocês. Ela vai acabar aquecendo um pouquinho por aqui. Aí a válvula vai abrindo, mas demora muito isso para acontecer. Até lá já disparou luz lá em cima no painel. Então, ela começa a passar muito lentamente a água, o fluido. Você desliga a moto, espera a moto esfriar. Não abra isso nunca com o motor quente. Espera esfriar. Esperou esfriar? Você vem cá, abre o radiador. Isso aqui vazio, tá? Porque se não, isso aqui desce e pinga tudo aqui. Vai te fazer uma lambança. Depois você completa. A hora que finalizou o processo, completa aqui o reservatório de expansão. Aí você vai ver que aquele fluido que você tinha colocado aqui já desceu tudo. Já está... Ele vai descendo, tá? Aí você completa de novo, fecha ele, liga a moto, repete esse processo. Vai já liberar logo na primeira? Provavelmente não. Isso aí vai encher 100%, fazer esse processo umas 3 ou 4 vezes, até que esse fluido vá passando lentamente. Existe um bypass pela válvula, uma porcaria de um furinho muito pequeno, que isso não resolve rapidamente, demora. E aí você vai fazendo esse processo. Liga, espera ligar o vento e desliga, espera esfriar, vai completando, até que você enche isso aqui. Você repita isso mais umas duas vezes e perceba que não desceu mais nada. Pô, legal. Acabei o problema. O segundo... A segunda forma de você fazer isso é você aquecer a válvula termostática. Mas não, é por fora. Esse radiador é de plástico, tá, galera? Não vai meter o soprador térmico direto aqui que vocês vão derreter o radiador. Esse é um radiador com as laterais plásticas. É você aquecer a válvula termostática, seja por aqui, tá? Tirando uma das mangueiras, aquece a válvula termostática aí. E a hora que ela se abrir, você conecta aqui e coloca o fluido. Só que aí você tem um segundo problema. O fluido vai estar gelado. A hora que o fluido estiver na temperatura ambiente, ele encostar na válvula, ele vai esfriar a válvula. Não vai passar todo o fluido. E aí a válvula vai fechar. Então, o que você pode fazer também? São dicas assim, vai. Processos alternativos para ajudar. Ferve o líquido, vai lá, bota dentro de uma panela, coloca lá o motocool dentro de uma panelinha. Aquece ele ali. Não vai ferver porque ele demora. O ponto de ebulição dos fluidos é mais alto, tá? Aquece ele, faz esse processo de abrir a válvula e joga aqui em cima. A terceira forma é através da ferramenta, aquela que vocês viram aqui, que a gente injeta o fluido sob pressão aqui dentro. E aí eu abro a válvula termostática por pressão e vou colocando. E sempre, galera, eu me esqueci de dizer, nesse processo de você colocar o fluido novamente aqui, esperar esfriar, sempre abrindo aqui e tirando o ar através daquela bolha, certo? Então, realmente é um tormento você trocar o fluido de arrefecimento de uma F800, seja ela a R ou a GS, tá? Então, eu aconselho, se você é o dono dessa moto e quer fazer isso aí, manda para alguém fazer, algum profissional que tenha esse conhecimento, que consiga fazer. Como ele vai fazer? Não interessa. Se você vai ferver, tem que ferver aqui a válvula, fazer isso. O que interessa é que você retire todo o ar. Por quê? Se não, ela não vai desligar a ventoinha, vai dar luz de advertência logo na cara. A moto vai funcionar 10 minutos, 15 minutos e ela já vai acender a luz de advertência da temperatura, porque o fluido não circula devido a bolhas de ar, tá bom? Então, espero que possa ter ajudado aí. Quem disse que a gente não dá dica, né? Não dá forma de trabalho, faria uma dica bem legal. Inclusive, eu acredito que o mais importante é para o colega da graxa. Ou você leva na BMW, paga uma nota lá, que eles injetam com a máquina deles, que é um negócio muito grande, uma máquina lá, que eles colocam isso, esse grampeia, que a mangueirinha faz todo esse processo para você, legal?